Oi minhas lindas, tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje é um tour pela Riachuelo, super completo. A nova coleção, gente, está lindíssima, tem looks lindos e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Inclusive, nós temos cupom de desconto na Riachuelo, tá? Então se você se interessa por alguma peça, for comprar aí no site, no aplicativo, usa o meu cupom pra ganhar desconto e eu vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vale muito a pena comprar pelo aplicativo e ganhar um desconto a mais, né? Não esquece de me seguir lá nas outras redes sociais pra me acompanhar diariamente e vamos ao vídeo! Olha esses looks no preto e branco, que coisa mais linda, gente! Esse aqui eu acho que é um body, né? Pelo que eu tô vendo aqui. E ele só tem essa alça aqui no pescoço. Fica bem fresquinho, né? É uma malha geladinha, sabe? É forrada aqui em cima, tem bojo, R$189,00. E embaixo eles colocaram essa pantalona de linho, coisa mais perfeita. Não? Ah, tem sim, tem bolso lateral, tem essa preguinha, zíper, R$199,90. E com esse cintão preto, ficou maravilhoso, né? Olha que lindo! Tem vestidinho assim, ó, estampado, preto e branco. Na verdade, esse aqui tá mais pra um offizinho, um off-white. Ó, todo no pontilhado, a estampa, com alcinha, bem cavadinho, bem decotado, bem fresquinho, na viscose. Bem gostoso o tecido, fluído. Olha esse recorte dele geométrico embaixo, que diferente. Olha nas laterais, é mais curto, tá vendo? Olha nas costas, gente, como ele é. Tem essa faixa, aí é na cor invertida, né? O fundo preto. E olha essa trança aqui, essa trança não, essas cordas caídas. Que coisa mais linda, R$179,90. Olha aqui, o bode que tá lá na manequim. Bojo removível. Na verdade, é um maiô, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Mas que é o maiô. Então dá pra usar das duas formas, como bode e como maiô. A calça já vem com cinto. Que mara. E é um cinto bom, viu? Cinto muito bom, grossos. R$199 já com cinto. Olha atrás dela, que linda. Olha a trama, gente. No linho cru. Perfeita. Não tem botão aqui. É aquele fechozinho. Tem a calça preta também, olha. Essa aqui é um corte mais cenoura. Tem zíper, tem elástico na cintura. Tem esse cinto diferente, né? Achei bem estilosa, viu? Muito estilosa, gente. Acho que esse tecido é tipo uma sarja mais fina. Mais fluida. Muito boa. Tem bolsos aqui na frente. Que calça linda. R$199. Estilosa. Combina com tudo, né? Preto. Cheio top. E esse conjunto aqui de cropped e saia midi. Com esse recorte diferente. Ela é transpassada. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Tipo umas linhas de barbante. Que faz esse desenho. Bem diferente. É num linho. Olha só. Transpassada. R$239,90. Ela é forradinha. A saia. E o cropped é de R$119,90. Olha. De alcinha. Bem fresquinho. Tem esse recorte aqui no busto. Bem bonito. Ele tem essas linhas aqui que parecem um corset, né? E tem o zíper lateral. Muito perfeito. Tem lastex nas costas. R$119,00. E a saia também é muito perfeita. Tem zíper lateral aqui, ó. Tem um forro ali. Tá vendo? Olha. Esse coletinho no linho cru. Que coisa mais perfeita. Vocês sabem que o colete está muito em alta. Vai continuar no verão. Principalmente nesses tons neutros. Tom de cru. R$199,90. Ele é todo forrado. Tem três botão. Lindo. Qualidade ótima. Material grosso. Muito bom. Perfeito. E combina com tudo. Com shortinho. Com calça. Olha esse vestido, gente. Esse é na mesma estampa daquele outro vestido que eu mostrei pra vocês. Só que esse aqui é no fundo preto, né? Com os pontilhados offzinho na estampa. Clarinho. Ele tem essa gola aqui mais alta. Bem fluido. Vestido midi na viscose. Ah, esse aqui tá mais pra malha. Tem um pouco de elastano. R$159,90. Bem fluido, né? Dá pra colocar um cinto aqui também que vai ficar perfeito. A composição dele é 90% viscose. Tem poliéster e elastano. E tem também a blusinha e a calça nessa estampa. Olha a blusinha soltinha, de alcinha, decote V, bem fresquinha, gostosinha. E aí a calça no fundo preto e a blusinha no fundo off. A calça, ela tem esse tecido assim por cima. Parece que ela é transpassada, né? Bem linda, tem essa amarração aqui na frente. Olha o detalhe da franja. Ela é solta, pantalona, né? Soltinha na perna. Linda, gente. R$99 a blusinha. Esse saltozinho, ó, bloco, também tá muito fofo. O off-whitezinho tá R$99. E essa calça, deixa eu ver o valor, R$199,90. Olha que linda. Ela tem um elástico na cintura, um elástico grosso. Deve vestir super bem, né? Olha essa camisa no linho, cru. Mas esse cru vai um pouco pro amarelinho, sabe? Perfeito, ó. Olha os botões holográficos. Que diferente. Todo holográfico. Achei lindo. Tem esse bolso lateral. Bem fresquinho, uma trama natural. Olha só o tecido. Que delícia. Pro verão, R$139,99. É bom que não esquenta, né? Fresquinha. Olha esse short, mais bermudinha. Que coisa mais perfeita, gente. Tem bolsos. Tem vários botões aqui, ó. E ela tem elástico na cintura. Soltinha. Linda. R$99,90. Tem bolsos atrás também. E tem outras cores, ó. Tem no offzinho, no begezinho. Esse tom tá perfeito e combina com tudo, né? R$99,90. Olha que graça. Tem preto também. Tem marronzinho. Olha nas outras cores. Perfeita, né? E ela tem um comprimento ótimo. Não é curta e também não é muito comprida. Esse shortinho na alfaiataria também tá lindo. Olha que graça, gente. Ele é mais social. Super elegante. Tecido grosso. Muito bom. Chique. Tem zíper. Olha esse detalhe lateral. Que gracinha. R$139,00. Olha atrás dele como ele é. E tem nessas cores aqui, ó. Tem preto. Tem marronzinho. Tem rosa pink. Um pink bem vibrante. O azulzão também bem vibrante. Essas blusinhas aqui estão lindas, né? Elas são viscose com poliamida. Tem assim listradinha branquinha. Com listras pretas embaixo. Olha a malha dela. É mais geladinha. Bem gostosinha. Linda. Tem rosa pink. Tem azul com listras brancas. Que linda, gente. Olha só. Fica lá com o shortinho, com a bermudinha, com uma calça. Fica muito elegante. E ela está R$119,99. Tem essas regatinhas aqui também, ó. Por R$39,00. Soltinhas. São caneladinhas. Bem gostosinha. Soltinha, né? O modelo dela. R$39,00. Aí tem off-white. Tem pink. Assim. Tem azul. Esse azul mais vibrante. Essa aqui já é outro tecido, ó. Já é um tecido mais geladinho. R$59,00. Essa caneladinha é poliéster com elastano. Mas parece até que tem viscose no tecido. Achei bem gostosinho. E esse conjunto aqui no crepe, gente. Que lindo. Uma pantalona. Bem fluida. Bem larga. Olha o tecido. É poliéster. Mas é um tecido bom. Tem elástico na cintura. Um elástico grosso. R$139,90 a calça. Fluida. Maravilhosa. Esse tom de pink. Tá lindo. E tem a blusa pra combinar também. Essa blusinha, ela é mais batinha, né? Tem a manga caída. Ela é bem larga. Bem over, né? É um pouco mais curtinha. Tá vendo? Tem decote V. Mesmo material da calça. R$89,90. Fica lindo. Look monocromático. Tá super em alta. E fica muito elegante. Olha esse conjunto. A cara da riqueza, gente. Esse shortinho. Mais bermudinha. No off-white. Lindo. Tem elástico na cintura. Ele é mais cochar, né? Tem essa amarração. Bolsinhos laterais. Ele é soltinho. É 93% viscose. E o resto de poliéster. É um material muito bom. Gostosinho. Meio aveludado, sabe? Não é transparente. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Não parece ser transparente. E tem a camisetinha combinando. No mesmo material. Mesma cor. Ela é no botão, ó. Toda no botão. Aí tem esse tecido aqui que tampa. Bolsinhos na frente. Que elegância. Gente, esse conjunto. R$ 139,90 a blusinha. Soltinha. Maravilhosa. E tem preto também. Tem ele na cor preta. Pra quem prefere. Ou vice-versa, né? Você pode montar esse short com aquela blusa. Ou essa blusa com aquele short. Também fica lindo. Essas regatinhas basiquinhas aqui. Era R$ 59,00. E tá por R$ 49,00, ó. Ela é viscose com elastano. Tem a golinha mais alta. É cavadinha, manga. E ela é mais blusinha mesmo. Caneladinha. Olha o canelado dela que lindo. Tem nesse tom de verde. Tem pretinha, basiquinha, begezinha. E tem branca. Roletinho preto. Na alfaiataria. R$ 199,00 também. O mesmo valor daquele no linho cru que eu mostrei pra vocês, né? Só que esse é outro material. Na alfaiataria. Todo forrado. Tem quatro botões. Olha os detalhes. Com as bordas douradas. Lindo. Chiquérrimo. Dá com tudo, né? Básico. Um vestido agora com cinto. Já vem com cinto grosso preto? Cinto muito bom. Ela é 100% viscose. Mas parece um poliéster. Porque ele é tipo meio acetinado. É um material muito bom, gente. Olha o brilho que tem na peça. E olha os detalhes. Ele é bem soltinho. Bem fluido. É um vestido midi. Básico. Cinto neutro, né? Begezinho. R$ 259,90. Ele é begezinho e tem esse cinto preto. Dá pra você colocar o cinto da cor que você quiser, né? Lindo. Muito elegante. Essa parte aqui agora tem vários looks azuis e verde. Lá tinha bastante rosa, né? Agora é bastante azul, verde, off, preto. Olha esse shortinho aqui, gente. Na viscose. Soltinho. Elástico na cintura. Esse botão é só de enfeite mesmo. Não tem zíper. Soltinho. No cru. Com azul. R$ 99,90. E tem um croppedizinho assim, ó. Caneladinho. Tipo um tricôzinho. R$ 89,90. Vou até olhar a composição dele. Tem um decote quadrado. No mesmo tom de azul aqui do short. Tem ele também no tom de off-white. Olha que lindo. Básico, né? Neutro. Dá pra usar com qualquer cor na parte de baixo. Ele é 55% viscose e 45% poliamida. Olha só o tecido, gente. Estica bastante. Tem ele também na cor preta. Olha que lindo o preto. E olha esse shortinho. Ah, o mesmo daquele estampado, ó. Só que todo preto, básico. Tem bolsinho. Tem elástico aqui na cintura. R$ 99,90. Lindinho. Calça alfaiataria. Super elegante. Tem ela no tom de beijinho, off. E no tom de azul. Ela parece um pouco aquele modelo da Zara. Perfeita. Mas essa aqui tem um passantezinho, ó. Pro cinto. E já vem com cinto, né? Cintinho fino, básico. Não tem bolso. É fake. Tem um zíper aqui. Ela tem um corte um pouco mais cenoura, né? Linda. Chiquérrima. Olha atrás como ela é. E ela está por R$ 159,90. E tem nesse tom de azulzão também. Que está muito lindo. Olha só, gente. Para look de trabalho e tudo mais. Muito lindo. Lembra aquele conjunto que eu mostrei para vocês? Da calça pantalona no pink? Também tem a calça nesse azul, ó. Ela é no poliéster, né? Mas é bem gostosinho o tecido. Muito bom. Tem bolso. Elástico em cima, R$ 139,90. Essa saia midi jeans, tá? Perfeita. Olha isso. Muito elegante. Tem uma fenda aqui embaixo, mas não é muito exagerada. É um jeans muito bom. Um jeans grosso e tem bastante elastano. Deve vestir super bem. R$ 159,90. Olha aqui, gente, a parte de cima dela. Os bolsos. Que elegância essa saia. Perfeita. E olha o croppedzinho na linha. Bem decotado, né? Bem curtinho. Alcinha fininha. R$ 119,90. Perfeito. Aquele colete preto alfaiataria que eu mostrei para vocês. Também tem nesse tom aqui de marronzinho. Lindo. R$ 199,00 também. E tem também, gente, o coletinho risco de giz. Nesse azul. É um material diferente. Na viscose. Ele é mais curtinho. Tem três botões. Bem socialzinho. R$ 159,90. Olha só. Que fofo. E tem a calça também. Alfaiataria. Risco de giz. Azul. Material muito gostoso, gente. Ela é soltinha. R$ 199,90. Tem bolsos. Zíper. O botãozinho. Só não tem um passante, né? Mas muito estilosa. E olha essa bermudinha preta. Que perfeita. Se eu não me engano, a bege dela está na promoção no site. Vou colocar o link de todas as peças aí na descrição do vídeo para vocês. Ela é mais compridinha assim. R$ 159,90. Olha atrás. Tem um passante. É tipo um viscose colinho. Tem um bolsinho lateral. Está perfeito e combina com tudo. Aquele conjunto que eu mostrei para vocês no begezinho e preto. Também tem no verde. No verde bandeira. Lindo. Tem um shortinho também no tom de azul. Tem várias cores dele. Gente, e esse azulzinho? Que coisa mais linda. Colete, alfaiataria. Chiquérrimo, grosso. Material muito bom. R$ 259,90. Tem bolso fake. Olha os botões. Que lindos. E tem uma faixa para você amarrar na cintura. E ele ficar acinturado. Isso é perfeito. Olha ele ali. E tem também a mini saia. Mesmo material, mesma cor. R$ 159,90. Tem zíper lateral. Uma sainha fofa. Ah, é um short saia. Não é uma saia. Lindo. Olha esse vestido. É tipo chamise. No poliéster. Ele é bem soltinho. É tipo um crepe, sabe? Olha o tecido. Gostoso. Todo no botão. Tem a faixa para dar uma cinturada. Rosa pink. Que perfeita. Então, esse foi o vídeo de hoje, amores. Espero que vocês tenham gostado. Já tem provador aqui no canal, na C&A, na Renner, Tour também. Comprinhas fashion, comprinhas na Shein. Tem muitos vídeos legais aqui. Vou deixar o link na descrição para vocês. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Beijo e até a próxima.